Olha só, o homem é preso, gente, acusado de usar um perfil fake para assediar crianças Irresponsável Mais de 70 crianças em todo o país foram vítimas aí da armação desse homem Desse pescoço de garrafa, desse cara de taboca Que se passava por outra criança para conseguir que as crianças enviassem para ele nudes O homem, nudes mesmo, foto nua, para que ele enviasse foto nua O homem foi preso, vai Marcelo O homem foi preso após o cumprimento de mandato de prisão preventiva em busca e apreensão em Teresina Ele é aqui em Teresina, não foi, gente? Foi aqui em Teresina, né? Crianças de todo o Brasil Rapaz A Operação Inocente foi deflagrada pelo 13º Distrito Policial do Distrito Federal É aí de Sobradinho com apoio da Polícia Civil do Estado do Piauí As investigações tiveram início em março Quando foi aí noticiado a prática de delito contra a dignidade sexual de uma criança Até o momento foram identificadas mais de 70 crianças aí de todo o Brasil Com as quais o autor mantinha contato Mas estima-se que o número de vítimas seja ainda muito maior Todo o material aprendido será analisado a fim de apurar Se outras pessoas também estavam associadas ao autor Sendo certo que a análise preliminar não deixou dúvidas sobre a autoria desse delito E agora está sendo aí, ó Preso Sendo levado pra Brasília Esse voo aí parte aqui de Teresina, não é, gente? Esse voo partindo aqui de Teresina Sendo levado aí ele pra Brasília E você que está assistindo a gente Está cometendo a mesma coisa Uma hora a polícia vai bater na tua porta Uma hora tu vai ter que quitar os boletos Porque igual esse cara de taboca aí Tem muitos aqui em Teresina, viu? E eu vou dizer mais pra vocês Se você tiver uma foto de uma criança no seu celular Nessas condições Mesmo que você... Ah, eu recebi... Ah, falando que está mandando no grupo, meu irmão Se a polícia te pegar Se tiver uma foto de uma criança aí no teu celular Aí despida Ou com alguma... Já configura crime Cara de taboca Não tem necessidade de uma coisa dessa não, rapaz É procurar... É eu fazer que nem o... Rapaz, procura uma pessoa do seu top, rapaz Ora sim, senhor Não tem necessidade de uma pessoa do seu celular Não tem necessidade de uma pessoa do seu celular